e fala gente boa tarde seja bem-vindos rapidinho aqui um episódio de tendências dia qual dia mesmo 21 21 de novembro 2016 fui chamado para uma reunião da diretoria às 17h30 então queria fazer alguma coisa rapidinho aqui só para terminar que a gente entrou na parte da tarde dando compra na YouTube e no Petrobras então quero dar continuidade dessas compras aí aliás YouTube já se topou né e Petrobras está andando vamos para os gráficos para dar uma olhada aqui rapidinho ok o índice no gráfico diário e aliás a gente poderia dar uma olhada aqui rapidinho no Prisma também né Prisma no gráfico semanal é muita coisa neutro no gráfico diário mais vendido 60 minutos levemente vendido 15 minutos neutro ok índice o gráfico diário respeitando linhas verdes mas tem resistência 34 aparecendo aqui vai ter dificuldades nos 63 mil pontos que é no com máximo maior deu compra a ideia é chegar aqui e tomar decisão o gráfico de 60 minutos aliás repare que o santo tá abaixo da banda aqui então a gente pode falhar na tentativa de fazer novo topo e fazer uma onda três para baixo 60 minutos e tem suporte 610 resistência 144 a ideia é chegar aqui segurar nesse suporte subir até aqui aqui e com suporte aqui o suporte 17 resistente 72 resistente 644 e eu ainda acredito nisso possibilidade de voltar para 63 mil pontos porém chegando lá e tá com cara de voltar a cair de novo o dólar o dólar consolidado no gráfico de 60 minutos tá com cara de andar de lado mesmo e até o fim do mês é 144 34 tá no meio da consolidação não sei se quiser para o dólar então opa não me tirasse aqui pode fazer assim pode fazer assim pode fazer assim ou pode fazer assim dólar tá difícil nos 60 minutos não tem operação tá resistência 34 e 20 suporte 33 bolas o dólar o ok youtube e tudo eu queria comprar no rompimento da congestão no gráfico de 15 minutos e aí eu não queria que voltasse então a gente comprou o rompimento aqui desse topo e já estupamos aqui já já estou porque não conseguiu continuar da continuidade do movimento ele foi lá e engasgou e sabe a porta de cair mais e aí a gente está falando de 40 centavos né 40 centavos o total tá curto meia posição e amanhã a gente vai atualizar a planilha com esse trade aqui e petrobras 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 eu dei compra 15 minutos lembra que eu falei que eu quero que o 15 minutos saia da tendência de baixa confirma onda 3 para cima então 15 minutos fez um dois três só que dessa vez eu dei um pouco mais folga stop tá aí vamos ver se consegue chegar nos 17 para tomar decisão primeiro alvo aqui rompendo 17 o alvo é 21 no gráfico diário né acontece que o ibovespa não está muito bonito mas cima de duas linhas verdes se conseguir passar 17 o alvo vai ser 20 aqui também um pouco preocupante o santo agora abaixo da banda mas a banda virado para cima está na hora de tomar decisão ok eu vou colocar esse vídeo no youtube e aí ó que chique aqui o fundo preto né estou no estúdio aqui da minha casa não coloquei o fundo de tendências ainda aqui tá e vou passar para infomani para eles colocarem no ar hoje só para dar continuidade eu peço desculpas pela urgência hoje à tarde e amanhã a gente está de volta às 17h30 na infomani tv obrigado meu gente um abraço para vocês